E aí galera, beleza? Ó, eu vou explicar de uma forma bem rápida de como vocês conseguem mil Robux grátis, tá bom? Sem gastar nenhum real. Tá tendo uma promoção da Microsoft e aí você pode escolher o que você quer ganhar. Então aqui, por exemplo, tem essas opções aqui, ó. Cartão de presente, coisa do Windows, sei lá, um monte de coisa, mas nada disso aqui interessa. Tirando esse iFood, 50 reais aqui, mas tudo bem. Aqui tem mil Robux grátis. Mil Robux grátis pra ganhar, beleza? Então, pra você conseguir ganhar esses mil Robux aqui, você tem que juntar 15 mil pontos. Eu já fiz 3 mil. Eu vou mostrar pra vocês como que vocês fazem essa pontuação aqui, ó. Se vocês estiverem no PC ou no celular, vocês conseguem baixar o navegador do Bing, né? O novo navegador do Bing. E aí vocês vão procurar em Rewards. Aqui, ó, tem esse troféuzinho, vocês clicam aqui e entram. Mas eu tô precisando ingressar agora, mas ele tá bugado, mas beleza. Vocês só entram nesse link aqui, ó, rewards.bing.com. E aí, aqui vocês vão fazendo ponto. Bom, todo dia dá pra fazer pelo menos 500 pontos. Mas no início você faz mais, por causa que tem todas essas coisinhas. Aqui, se você estiver fazendo pelo PC, ó, você só clica, por exemplo, aqui, ó. Quebra-cabeças. No caso, eu vou abrir em Nova Guia. Ó, vou abrir em Nova Guia. Entrei aqui. Cliquei uma vez. Voltei. Ganhei 10 pontos. Entendeu? Então tem isso daqui. E o mais importante, depois que você fizer todas essas tarefinhas aqui, ó. Que é só praticamente abrir o link e olhar e volta. Completou? Tá vendo? Mais 10 pontos. Você tem isso aqui, que é o mais importante. Então você clica aqui em detalhamento de pontos. Mesma coisa no celular, tá? Se você abrir o aplicativo, é a mesma coisa. Você tem essas aqui que você pode fazer todo dia. E se você fizer essas aqui, dá 500 pontos. Você fazer todas as coisinhas diárias que tem. Só que você tem que fazer, por exemplo, 60 pesquisas no celular e 60 no computador. E que é o Edge aqui. Mas eu acho que dá pra fazer também pelo navegador. Se você baixar o Edge e usar o Edge sem ser o aplicativo. Entendeu? Então você faz esses pontos aqui. E aí você junta mil. E aí você só vai vir resgatar aqui depois, ó. Resgatar. E você resgata aqui o Robux. Beleza? É simples. Não tem dificuldade. Só baixa o navegador do Bing aí. Faz as tarefas todo dia. Que você junta 15 mil pontos. E vai ganhar 100 mil Robux. Beleza? Eu só queria deixar essa dica aí. Porque acho que mil Robux dá pra comprar bastante coisa. Dá pra deixar o bonequinho bem da hora. É isso. Valeu, galerinha. Falou! Deixa o like se deu certo. Deixa o like se deu certo.